Como que é o vestibular da UERJ? Tu sabe como é que funciona a prova? Deixa eu explicar como é que vai funcionar agora em 2022, tá? A prova da UERJ vai ser um único dia, dia 20 de março. Nesse dia tu vai fazer 60 questões objetivas de matemática, literatura, filosofia, português, história, etc. Ao todo são 60 questões, beleza? E junto das 60 questões, uma prova de redação, entendeu? Essa redação vale 10 pontos. Vai somar com as notas, cada questão objetiva vale 1,5, a redação vale 10, pá, somam 100 pontos, que é o total que você pode tirar ali no dia 20 de março, beleza? E como é que vai funcionar a questão da prova na parte de português e literatura? Eles têm um livro base, tá? As questões de português e literatura, elas são inspiradas no livro Os Sonetos, de Luiz de Camões. Foi o livro escolhido para a prova de português e literatura. A redação, o tema da redação também vai ser retirado de um livro. Um livro, uma janela em Copacabana, tá? E dia 15 de dezembro vai acontecer o Detona UERJ 2022. Um evento ao vivo, gratuito, só que não fica salvo, em que eu vou te ensinar as melhores estratégias para você alcançar a nota 10 na redação da UERJ e conseguir entrar na faculdade dos seus sonhos agora em 2022. Caraca! Para você participar do evento é muito simples, tá? Toca aqui no botão Saiba Mais, coloca o seu melhor e-mail, depois entra lá no WhatsApp, no nosso grupo exclusivo. Para que serve o grupo, profinho? Lá eu vou te mandar materiais exclusivos do nosso evento Detona UERJ e informações importantes. Relaxa, o grupo está silenciado, ninguém fala nada. Então não silencia o grupo, não silencia o grupo, beleza? Se você entendeu tudo, toca aqui, faz descrição e a gente se encontra lá dentro do grupo exclusivo. Muito bom! Beijo!